Fala pessoal, vamos fazer um update super rápido aqui do Bitcoin, eu tenho só 10 minutos para gravar esse vídeo, então vamos dar uma olhada e não se esqueça, antes de mais nada, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botão do like, compartilha esse vídeo com seus amigos aí e se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui das análises do Bitcoin, caras. Então vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin, que é importantíssimo, o Bitcoin continua dentro desse cone, eu quero lembrá-los aqui que estamos nesse conezinho aqui, que é um padrão de um topo aí perigoso, tá bom? É um padrão que está muita gente cantando vitória, rompemos aí e não estou gostando nem um pouco dessas sombras que o Bitcoin está deixando aqui, tá pessoal? Já aviso vocês aí, tá? E para piorar tem algumas coisas importantes aqui que eu quero mostrar para vocês aqui em termos dos pools de criação aqui, tanto da BitMEX quanto da Binance, então fica aí que eu quero mostrar para você também isso. Mas essas sombrinhas aqui nessa região, nessa zona de resistência aqui, eu comentei para vocês numa análise que fiz no canal, a primeira coisa que aconteceu com o Bitcoin, existe a grande chance sim desse movimento aqui não continuar e a gente acabar voltando aqui para dentro desse cone e isso é muito perigoso, tá? A zona que eu não quero ver o Bitcoin perdendo é a região aqui dos 28.400 dólares, onde teve grande aumento aqui de open interest, já comentei para vocês aqui em outras análises sobre isso. Perdendo isso, pessoal, na minha opinião, a coisa vai ficar bem feia para o Bitcoin e a gente pode buscar, tem grande chance do Bitcoin ir lá para casa dos 22.000 dólares, tá? Não estou brincando, comentei inclusive para os membros do canal e sobre isso também, sobre as projeções do Bitcoin. Então o que está acontecendo aqui nessa região, né? Primeira coisa, a gente está aqui no 4 horas, uma região já de sobrecompra, né? Então, RSI, fazendo também algumas divergências aqui, né? Não fazendo divergência porque a gente acabou não rompendo ali, né? Não tentando fazer um rompimento, mas basicamente aqui, ó, com o RSI muito fraco aqui, o movimento não está muito forte, que é o que eu estou vendo aqui agora nesse momento. Isso está deixando aqui certo, deixando o movimento perigoso, tá? De não continuar esse movimento. O volume a gente viu, eu comentei para vocês também, o volume ao longo desse tempo aqui foi diminuindo também, a gente não teve um grande expressivo volume aqui nessa subida, na minha opinião, aqui pelo que eu vi. Então é um movimento que, na minha opinião, não está tão forte assim como o esperado. E essa zona aqui dos 30 mil dólares é um ponto crucial aí do Bitcoin, conseguir ficar acima, fechar candles aqui, na minha opinião, acima dessa linha de tendência aqui, né? Preferencialmente acima dessa região aqui dos 30 mil e 400 dólares, fechar candles aqui de 4 horas acima vai ser um bom sinal, tá? Então o que a gente pode ver com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, olhando os pools de criação, né? Tanto da BitMEX quanto da Binance, vou mostrar para vocês aqui rapidamente sobre isso. Lembrando que saiu também aqui o CPI hoje, né? Acabou de sair 9 e meia da manhã. O CPI saiu dentro do esperado, né, pessoal? Então acho que o mercado vai estar esperando hoje as 3 horas da tarde sobre as minutas do FONC aqui, FOMC. Eu acho que isso vai ser importante, as 3 horas da tarde a gente pode ter volatilidade bastante de mercado, então vou ficar atento aqui nesse horário, tá? Vou tentar atualizar vocês em relação a isso aí, tanto no grupo do Telegram, mas tentem participar também do grupo Discord, tá, pessoal? Bem importante, eu vou estar mais ativo cada vez mais no grupo Discord, tá? Então se torne VIP, é gratuito, tá? Vou deixar o link para vocês aqui abaixo também na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a parte de manipulação do Bitcoin. Olha só, formou pools de criação abaixo aqui na BitMEX, na região dos 29.871 dólares, e também aqui na região dos 29.296, né, 29.300 dólares, que também foi uma pool de ligação na BitMEX. Isso pode trair o preço para essa zona aqui, que é uma zona que também eu comentei para os membros do canal ontem aqui também, ó, que a gente tem para o Bitcoin aqui nessas regiões, a gente tem aqui o desequilíbrio de oferta e demanda, que a gente tem uma região aqui, essas zonas verdes são zonas de desequilíbrio aqui, ou seja, tinha muita ordem de compra nessa zona, né, para pouca hora de venda até, então eu sei que a gente tem 10 vezes mais compra aqui nessa região do que venda, e o preço pode voltar aqui nessa zona para poder tapar esse buraco aqui, esses buraquinhos que ficam até a região aqui próximo dos 29.300 dólares, tá? Então quem está bullish com o Bitcoin pode, ou mesmo bearish, né, pode buscar aqui, tentar fazer uma parcial nessa zona aqui dos 29.300, né, caso estiver em short, e ou então entrar na posição de long nessas regiões aqui, tá? Então para mim é a região dos 29.300 no curto prazo aqui, é uma zona que o Bitcoin pode voltar, e teremos, temos resistência nessa zona aqui dos 30.800 dólares, onde a gente tem ordem de venda aqui, ó, chega de 1.2 mil bitcoins nessa zona, dos 30.800, que é também uma zona que a gente tem liquidez aqui na Vesco, como eu comentei para vocês aqui, 30.800 dólares é o ponto crucial aqui, tá? Então para mim, quem está interessado em short, tem que botar um stop acima dos 31 mil dólares, inclusive aqui na BitMEX a gente pode ver, tem aqui também, ó, tem liquidez nessa região dos 31 mil dólares aqui, tá? Então para mim tem que estar um stop acima dessa zona aí, a gente vai interessado em shorts, tome cuidado aí, tá, pessoal, sempre perigoso shortar um movimento como esse, mas está perdendo força aqui, eu acho que uma estratégia interessante seria buscar, né, acrescentar ordens de venda aqui aos pouquinhos, e fazer uma parcial aqui nessas regiões aqui dos 29.800 até a região dos 29.300, né, para poder dormir tranquilo, tá? Essa aqui é a estratégia que eu estou pensando nesse momento, né, e hoje às 3 da tarde a gente vai ter então a, também a, a minuta do Fonco vai ser importante, né? Olhando aqui também o High Block, a gente pode ver que 7 dias a gente tem liquidez aqui ainda, nessa zona aqui dos 30.800 dólares aqui, vamos dar um zoom aqui nessa região, ó, então aqui é 30.700, tem liquidez aqui nessa zona ainda, então acho que é uma zona que a gente pode tentar montar posições aqui vendidas aqui, tá? Acho que um stop acima dos 31.000, acho que o risco, o risco ele é bem baixo, né, a gente tem um retorno interessante para o risco que tem, tá? Com uma parcial nas zonas que eu comentei para vocês ali, tá? Olhando aqui um mês também, a gente tem liquidez aqui até essas zonas dos 31.000 dólares, então o stop tem que estar acima aí, idealmente acima dos 31.300, botar uma margenzinha maior aí, e está formando liquidez nessa região dos 25.600 até a zona aqui dos 22.000 dólares, né? E de fato aqui, pessoal, se a gente olhar aqui esse cone do Bitcoin aqui, que é um cone, de novo, perigoso, né, a formação de um cone num topo aqui é bem perigosa, se a gente acabar rompendo para baixo aqui, seria essa projeção, tá? Rompendo para baixo aqui, seria essa projeção que a gente teria, tá? Seria mais ou menos isso aqui, o Bitcoin voltaria para essa casa aqui, próxima aí, ó, dos 21.600 dólares, 21.500, tá? Então, não é brincadeira, realmente é importante prestar atenção nisso, se a gente começar a perder essas zonas dos 28.400, vão ficar bem bearish com o Bitcoin, eu acho que a gente tem grande risco de acabar rompendo esse cone aqui para baixo, tá bom? Então, eu fiz aquela análise explicando para vocês, o que ia acontecer primeiro para o Bitcoin é realmente o que não vai acontecer, tá? Isso pode, de fato, tomar forma se a gente começar a perder aqui, de fato, essa região dos 28.400, beleza, caras? Então, acho que no mais é isso que eu tenho para vocês, não se esqueçam também, pessoal, para vocês participarem do grupo VIP, vocês podem também estar operando na corretora OKEx, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo na descrição, no comentário fixado do vídeo, tá? A corretora está apoiando aqui o meu canal, com certeza vocês vão gostar bastante lá da corretora, eu estou migrando várias operações para a OKEx, tem taxas muito baratas, muito mais baratas que as demais corretoras aí, muita liquidez, tá? Incrível aí, inclusive agora brincando um pouquinho com a API deles ali, tem algo interessante, tem também a parte do Web3, DeFi, tem muita coisa legal aí que eles estão fazendo, e com certeza vocês vão, é uma corretora que tem uma transparência muito maior, tá? Inclusive eu vou fazer um tutorial para vocês de trade, mostrar como vocês podem checar que o dinheiro de vocês está seguro na corretora, tá bom? E vocês ganham até 10 mil dólares de bônus também por operar aqui na OKEx, na promoção do meu canal, tá? Clica no link aqui abaixo que você vai ver a promoção, qualquer dúvida estou à disposição para ajudar vocês. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da análise super rápida aí, a gente se vê mais tarde talvez para um possível update do Bitcoin, e do Ethereum também que eu estou lhe vendo para vocês, o Ethereum está interessante também, tem algo que eu queria falar para vocês aí, talvez na próxima análise, beleza? Então, um abraço e a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho